Salve, galera! Sejam bem-vindos ao canal Flash Shorts. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o vídeo com seus amigos. No último sábado, Flamengo e Palmeiras empataram em 1x1 no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar com Dudu, mas no segundo tempo o Flamengo reagiu e empatou com Arrascaeta. Com o resultado, o Flamengo ficou na vice-liderança do campeonato, enquanto o Palmeiras permaneceu em quarto lugar e acumulou o quarto jogo sem vencer. Com o empate, o Flamengo somou mais um ponto fora de casa, ocupando momentaneamente a vice-liderança do Brasileirão, empatado com o Grêmio, ambos com 26 pontos. O Palmeiras começou o jogo pressionando desde o início. E conseguiu abrir o placar com Dudu, aproveitando o rebote após um cabeceio de Rony. Com as entradas de Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Arrascaeta no segundo tempo, o time carioca passou a ter maior volume de jogo, tomando conta das ações. E foi a partir dessas mudanças que o Flamengo conseguiu empatar a partida. Em uma jogada individual de Everton Ribeiro, Arrascaeta aproveitou o cruzamento e marcou o gol que igualou o placar. O próximo desafio do Flamengo será contra o Atlético Paranaense, em Curitiba, na quarta-feira, às 21h30. Fiquem ligados no canal Flashorts para atualizações e os melhores momentos dos jogos do Flamengo. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e deixar sua opinião sobre o conteúdo. Saudações rubro-negras! Agradecemos por nos acompanharem mais uma vez e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima! Hashtag Flashorts Fim de 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 Fim A CIDADE NO BRASIL